Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar as princesas da Disney versão Bud, isso mesmo. Eu fiz elas na versão do Bud e eu espero que vocês gostem. Comentem aí embaixo qual foi a sua preferida e que você achou que ficou mais parecida. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e bora para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí